Bom, nós falamos agora um pouquinho a respeito, então, da Black Friday, não é isso? Vamos falar um pouco mais e até ouvimos aqui agora um pouquinho e tal a história de como é que começou essa história do Black Friday, não aqui, mas nos Estados Unidos. Mas aqui nós precisamos comprar, a gente vai sair comprando e segundo lá a enquete, cada dois brasileiros, um deve comprar alguma coisa na Black Friday. O doutor André Ladislau, doutora André Ladislau, psicanalista, gentilmente aqui conosco. Doutor André, muito obrigado por atender o Novo Brasil. Oi, muito bom dia, tudo bem? Tudo bem. Doutor André, como é que é? Há realmente um transtorno de acumulação e consumismo que são, vamos dizer assim, incentivados em atividades como essa chamada de Black Friday? Então, a Black Friday, ela é um evento que é até importante. A gente não está aqui para dizer, olha, não entrem, não comprem, não é isso. A grande questão é, é preciso consumir com consciência. Está precisando de uma cama já há um tempo, por exemplo. Juntou o dinheirinho, conseguiu uma boa oferta lá na Black Friday, beleza, vai lá e compra. A grande questão é comprar sem necessidade. Comprar para adquirir objetos no sentido de posse. Isso sim, se a pessoa já tem uma tendência ou já foi diagnosticada com transtorno de acumulação ou com consumismo, com excesso de consumo, isso pode, a Black Friday pode agravar esse processo se a pessoa não estiver sendo acompanhada, não tiver um controle, porque a oferta é grande e a pessoa se pega naquilo e vai lá e começa a comprar, começa a comprar. Quando vê, já comprou além da conta. Agora, doutora André, há casos curiosos de pessoas que costumam acumular coisas em casa. Às vezes nem está precisando, vai acumulando, acumulando e às vezes vira até notícia da quantidade de coisas acumuladas. Isso faz parte desse transtorno ou não? É, isso faz, é o transtorno de acumulação. São aquelas pessoas que entendem que o objeto faz parte dela. Então, ela não consegue se desfazer dos objetos que ela acumula. Muitos compram, outros saem pegando mesmo pela rua, catando coisas e vai acumulando dentro de casa e vai guardando, guardando. Coisas que nem usa, nem precisa, mas vai pegando. Isso é muito sério, porque traz um sofrimento muito grande para esse acumulador. Porque ele não dá conta de se livrar dessas coisas. E quando é preciso, ou quando alguém fala, olha, jogue-se fora, tira isso daí, se livra disso, doa para alguém, ele sofre. E é aí que a gente percebe que essa pessoa está com transtorno de acumulação. Porque não consegue se desfazer das coisas que acumula. Doutor André, muitas pessoas não sabem, então, que sofrem desse transtorno de acumulação? Sim, muita gente não sofre. Esse diagnóstico não é um diagnóstico fácil de ser feito. É preciso buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Mas muita gente acha que, ah, não, eu gosto de comprar. Eu gosto de receber, eu gosto de juntar, eu gosto de colecionar. Aliás, existe uma diferença entre o colecionador e o acumulador. O colecionador, ele coleciona, mas se ele tiver que se desfazer, ele se desfaz por uma venda, por uma troca, sem sofrer. O acumulador não é assim. O acumulador acumula tudo. O colecionador tem uma regra. Ou ele coleciona carrinho, ou ele coleciona livros. Já o acumulador não existe regra, é tudo. Ele se apodera de tudo. Doutor André, isso até me faz lembrar de alguma coisa relacionada ao apego. As pessoas são extremamente apegadas àquilo que possuem. E às vezes nem são coisas de valor, né? Exatamente. Às vezes até objetos que você normalmente descarta. Tem gente que guarda a garrafa, outro guarda a latinha, outro guarda... Por que você está guardando? Sei lá, as pessoas vão guardando. É isso? Exato. É exatamente isso. Na verdade, isso vai virando um ciclo vicioso. A pessoa entra nesse processo de acumulação. E aí, quando a gente traz, por exemplo, consegue trazer... Porque são pessoas, às vezes, muito difíceis por não aceitar que estão sofrendo com esse problema. Mas quando a gente consegue, a família consegue levar para uma terapia, a gente percebe ali um vazio muito grande. Essa pessoa acumula porque quer tapar algum buraco emocional. E aí, na investigação terapêutica, é que a gente vai descobrindo e fazendo com que ela perceba o porquê que ela acumula tanto. Ela quer cobrir uma ferida que ela tem. Perfeitamente. Doutora Andréa Lazzar, muito obrigado por sua gentileza por atender a Nova Brasil. Obrigada a vocês. Um grande abraço e boa semana. Igualmente. Doutora Andréa Lazzar, psicanalista, conversando um pouco conosco sobre transtorno de acumulação e consumir. Muita coisa interessante que ela lembrou. Mas eu anotei aqui uma que eu disse, não vamos confundir a pessoa que é um acumulador com um colecionador. Ficou bem claro uma coisa diferente da outra. Ela explicou. E essa questão do apego que ela lembrou, me faz lembrar um cidadão que viveu 500 anos antes de Cristo, chamado Siddhartha, e diz que um dos três venenos, o primeiro veneno é o apego, que faz as pessoas sofrerem. Eu não vou falar dos três porque não vale a pena. Estou falando de budismo, que é a minha religião, logicamente. Mas o primeiro é o apego. Faz as pessoas sofrerem. E olha que interessante que chegou aí na psicanálise, né? E olha que interessante que chegou lá.